Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Improvisando o Mundo. No vídeo anterior mostrei a improvisação de um pirógrafo feito com transformador de micro-ondas. Como não deu tempo de finalizar o projeto, neste vídeo vou terminá-lo deixando pronto para uso. Eu sou José Souza, vamos improvisar. Nesta sequência o primeiro passo é construir uma caixa para acomodar os componentes. A caixa como de costume é feita em chapas de PVC. As medidas laterais são 12,5 cm e 14 cm e a altura é de 10 cm, o suficiente para acomodar o transformador de micro-ondas e os demais componentes. É bom salientar que nesta montagem os componentes não geram aquecimento, caso contrário seria preciso fazer adequações. No momento de colar o fundo da caixa, estou usando um retângulo de chapa com as mesmas medidas, para esquadrejar as laterais. Este retângulo é usado para formar a tampa, ficando encaixado. Serve para mantê-la na posição. É preciso fazer alguns furos na caixa, para fixar uma tomada de 20 amperes que serve para tomada de força para caneta, para o cabo de alimentação, para fixar o transformador e o circuito do dimmer. O potenciômetro é fixado na tampa. Também acrescentarei ao circuito um interruptor, que também é fixado à tampa. Para facilitar o transporte do pirógrafo, é feita uma alça. Como o maior peso é do transformador, ela é parafusada diretamente a ele. Para isto, soldei duas porcas na chapa que improvisei no vídeo anterior, para fechar o transformador. Para adequar bem a altura do transformador e a altura da caixa, estou usando uma camada de chapa de PVC e outra de EVA. As ligações elétricas é a mesma do vídeo anterior. É mais fácil de se entender analisando o desenho. Para improvisar a alça, estou reaproveitando um arame de antena. Este arame é moldado juntamente com algumas tiras de chapa de PVC. A alça, após terminada, é parafusada juntamente com a tampa da caixa, nas porcas que foram soldadas com a solda pontos. O transformador é fixado ao fundo da caixa, por quatro parafusos. Para proteger a cabeça dos parafusos e também servir de pés, são feitos quatro quadradinhos de chapa de PVC e borracha de câmara de ar. Espero que tenha achado interessante. Muito obrigado a todos que seguem o canal. Um salve para Marlos Farias, Andrei Augusto, Danilo e Laura Pai e Filha, Ramir Júnior, Douglas Duarte, Jorge e Renato Farias. Ajude o canal, curtindo e compartilhando os vídeos. Se ainda não é inscrito, seja bem-vindo. Confira os outros vídeos do canal e ative as notificações para que seja informado de novas postagens. Muito obrigado, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho